Vó! Meu Deus, vó! Quer dizer, o que a senhora tá fazendo aqui? Ai, baby, tô até com vergonha de estar aqui de perto do bando, minha filha. Mas a situação lá no sítio não tá boa. O que aconteceu? Que eles invagiram? Tentaram invagir? Tentaram e invagiram. Meu Deus, vó! E por que a senhora chamou a polícia? Ô, baby, como que eu ia chamar a polícia pra uma invasão de mosca? Bafo! Ai, quando a senhora chegou, eu tô junto de mosca. Ô, minha filha, você acredita que a vó tinha feito aquele pirão? Aquele que você gosta? Ai, eu adoro que as vó tinham pirado no cu. Aquele pirão a vó tinha feito, minha filha. Depois eu deixei no sofá pra tirar um cochilo. Mica, a panela caiu no chão, ficou ali mesmo. Quando eu acordei no frio pra embruiar, que eu puxei a coberta. A coberta não era coberta, não. É uma manta de mosquitos. Ai, perguntei, pô! Olha aí! Ai, pô, mas... Por que a senhora não... Mas o inceticida? Eu quero que o inceticida risquei uma fogueira dedicada pra ver se espantava, matou os mosquitos e tudo. Matou? Mas eu acho que... A igreja é o que resolveu. Não, você não sabe. Na missa, a metade, o zumbido dos mosquitos atraiu sapo. E foi chegando sapo e sapo. E um foi falando pro outro. Quando eu vi, a casa já tava rodeada de sapo. Ai, Mufá, que moço! Eu acho que eu não gosto de sapo. Ai, minha filha de Deus. E aí, não cabe aqui a história ainda não. Não, quer dizer mais, o que a senhora fez? O que a senhora não queria tanto ajudar? Minha filha foi tanto sapo que eles fizeram uma barreira na porta. Quase que eu não entro pra dentro de casa. O que a senhora conseguiu entrar? Entrei, Miki, eu entrei e tinha um sapo parado na porta da cozinha de quatro metros de altura, oito de largura. O sapo olhou pra mim, baby, e falou assim... Me beija! Que idoso! Com certeza que a senhora era o chefe deles. E que a senhora beijou? Eu quero chamar, baby, uma rapariga, se eu tô mentindo. Miki, eu caí dura pra trás, acordei no hospital. Dizendo as enfermeiras que eu tava com a boca toda arrudeada de batom. O sapo me confundiu com a princesa. Ai, que barco! E fica desse masco se eu estivesse lá pela sua escultura feita o chocalho. Por isso que eu vim te chamar, baby, que você é boa pra espantar sapo. Só eu sei que sabe fazer aquele barulho de chocalho da cascavel. É que a senhora... Ô, baby, volta mais sua avó, minha filha. Eu... Ai... Só que eu não posso que esse masco agora. Eu sou uma artista. Artista? Ai... Ai, baby, eu vou te falar. Você cuida dos netos, os netos viram cobra e depois mordem a gente. Ai... Vá! 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 Ai... Ai... Começou a falar que eu construí uma monstra. Que monstra o quê, bicha besta? Ai... Ai, que velho, lazaresta. Vá! Vá!